E bora nessa, meus amigos! Terça-feira, 16 de abril de 2024, está no ar mais um Giro BL, atualizando pra você, Cedinho, as principais notícias, informações do Tricolor de Aço, tá? Falo sobre mudança na diretoria. Renato Kaiser e Emanuel Martínez chegaram e treinaram no PC. Kaiser já joga contra o Cruzeiro amanhã? Martínez, tudo ok? Trago todas as novidades, todos os detalhes aqui pra vocês. E outro que treinou lá no PC foi o Felipe Jonathan, que até o momento que eu fecho esse vídeo, né? Então eu tenho que deixar datado aqui porque tudo pode mudar. Gravo esse vídeo 10h47 da noite, da segunda pra terça-feira. Felipe Jonathan treinou lá no PC, não temos fotos dele treinando, mas basicamente ele se anunciou no seu próprio Instagram. Falta o anúncio oficial do Fortaleza, comunicar como é que vai ficar a situação, ó, o do Twitter dele já trocou a foto, colocou uma foto dele lá no PC, enfim. Felipe Jonathan deve ser anunciado ainda hoje pelo Tricolor, tá? Vamos ficar ligado aí que quando tiver essa notícia, com certeza eu trago pra vocês, tá? Mas enquanto isso, chega deixando tua curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer nosso trabalho, é super importante. Rapidinho, rapidinho você faz isso, teu like é importante demais, não adianta só se inscrever, se inscreve. Mas deixa teu like que é muito importante, vou rodar a vinheta e na sequência trago todas as infos pra vocês. Salve, salve nação Tricolor, Dudu Damasceno na área, e já trago mudança na diretoria. Eu fui surpreendido na noite dessa segunda-feira com esse comunicado em relação a Betão. Se você não conhece, Betão, ex-jogador do Corinthians, passou também pro Havaí, ele era o executivo da base do Fortaleza, acho que esse era o cargo. E simplesmente ele saiu e foi pro Náutico, tá? Fortaleza Esporte Clube comunica a saída de Ebert, William, Amâncio, Betão, né? Do cargo de coordenador técnico de performance das categorias de base. Aceitando a proposta pra assumir o cargo de diretor técnico do futebol profissional do Náutico, o executivo optou por se desligar do Leandro Pissi. O departamento de formação já trabalha com possíveis nomes pra assumir a coordenação técnica de performance responsável pelas categorias 16, 17 e 20. Dessa forma, o Tricolor agradece todo o empenho, entrega e o trabalho, além de desejar sucesso no novo vínculo. Enfim, mais uma mudança aí da nossa diretoria, dessa vez não por vontade própria do Fortaleza, né? Betão fazia um trabalho ok, ele chegou em setembro de 2023 ao clube. Enfim, pego de surpresa aí, Betão foi pro Náutico. Eu, assim, tenho muitas críticas da torcida ao Bruno Costa, né? Que é o executivo de futebol do Fortaleza. Mas ele já demonstrou ter muito conhecimento na base. Eu acho que a gente, não colocá-lo nesse cargo, né? Mas eu acho que a gente poderia aproveitar o Bruno Costa. Falei Bruno Gomes, será? Enfim, o Bruno Costa, explorando mais ele com a sua expertise nas categorias de base, né? Vamos aí acompanhar as mudanças nas diretorias do Fortaleza. Seguindo, 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 seguindo. Vamos falar de Martínez e de Kaiser que chegaram ao PC, tá? E o primeiro vídeo de Emanuel Martínez no Fortaleza, sendo acompanhado pelo ídolo, né? Agora ele é a sessão executivo, Marcelo Boec, chegando. Martínez já treinou junto com os companheiros, né? Com o grupo. Ainda não está à disposição porque não teve seu nome publicado no boletim informativo diário da CBF, né? Mas já conheceu todas as instalações, inclusive já vestiu o manto e usará a camisa número 8. Finalmente teremos aí o substituto do Caio Alexandre, né? Que portava a mesma camisa na temporada passada. Emanuel Martínez chega. Não teve seu nome publicado no BID ainda como jogador do Fortaleza. Já teve a rescisão publicada pelo América Mineiro. Um jogador que teve, sim, seu nome publicado no BID, que já chegou e chegou feliz, foi Renato Kaiser. Também acompanhado aí de Marcelo Boec. Kaiser já realizou treinamentos nessa segunda-feira, dia 15 de abril, com o Juan Pablo Voivoda, com toda a comissão técnica, né? Kaiser retorna ao Fortaleza. Vai utilizar a camisa 79 novamente. Eu tô aqui tirando o áudio porque tem uma música com direitos autorais, né? Então pode derrubar o vídeo e tal. Mas em dado momento do vídeo ele fala que tá muito feliz. Enfim, ele tá aí à disposição. Não tem isso que tá à vontade não. Tô todo mundo desejar uma boa sorte aí pro Kaiser, que ele jogue bola, faça gols. E existe a possibilidade dele já ser aproveitado amanhã contra o Cruzeiro. Porque, sim, Fortaleza joga nesta quarta-feira, diante do Cruzeiro, na Arena Castelão. A gente espera um bom público, né? Um público, ela esperou a 20, 30 mil tricolores. E é uma possibilidade ter Renato Kaiser, tá? É uma possibilidade ter Renato Kaiser. Por quê? Como assim, Dudu? E o Lucero? Não, o Lucero é nosso titular. Mas o Lucero tá sem nenhum substituto, né, cara? O Lucero tá sem nenhum substituto no momento. O Galhardo já foi apresentado lá no Goiás. E o Kaiser poderia ser uma opção ali pra dar um descanso visando o domingo. Porque o Fortaleza joga quarta pelo Brasileirão. Joga no domingo pela Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, o Kaiser não pode jogar. Então, será que teremos Kaiser aproveitado já amanhã? Que jogar ele pode. Já tá com o nome publicado no BID. Então, tá tranquilo, tá favorável aí para Renato Kaiser reestrear com a camisa do Fortaleza, né? Acho que, cara, algo me diz que vai dar bom. Algo me diz que vai dar bom. Qual a tua opinião? Diz aí nos comentários, tá? Vamos agora pras rapidinhas. Auxiliar de Dorival e analista da Seleção Brasileira vão assistir Fortaleza e Cruzeiro na Arena Caixalão. Então, quem é que eles podem olhar, minha irmã, do Fortaleza? Pra você, quem da Seleção Brasileira? Quem? Quem os funcionários, os integrantes da comissão da Seleção podem analisar nesse Fortaleza e Cruzeiro do nosso lado? Direi nos comentários, tá? E aí o Thiago Galhardo, que foi apresentado lá no Goiás e fala Não foi fácil, todas as partes se envolvem. Quero voltar a sorrir, jogar bem, enfim. Galhardo foi apresentado por lá e é aquele mesmo papo. O papo que o Kaiser teve saindo do Criciúma, aí é o inverso agora do Galhardo. Dizendo que quer jogar, estava de boa aqui, recebeu placa e tal. Todo sucesso do mundo ao Galhardo. Mas o ciclo dele já tinha se encerrado aqui no Fortaleza. Agora, comunicado importante, sorteio marcado e simplesmente pra amanhã, tá? Sorteio marcado pra amanhã. Amanhã, sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Fortaleza tá no pote 1, junto do Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter, Palmeiras, Bragantino e São Paulo. A gente não pode pegar equipes do pote 1, a gente necessariamente vai pegar uma equipe do pote 2. Águia de Marabá, Amazonas, América de Natal, Botafogo de São Paulo, Brusque, CRB, Criciúma, Goiás, Juventude, Operário, Sampaio Correia, Souza, Esporte Vasco, Vitória e Piranga, né? Então, nessa quarta-feira, a partir de 2h30 da tarde, sorteio da Copa do Brasil, que com certeza você vai acompanhar ao vivo aqui no BL, tá? Acompanhar todos os detalhes junto da gente, beleza, rapaziada? Infos aqui pra vocês, tá? Com o nosso compromisso desses vídeos há 5 horas. Gosto, gosto muito, gosto muito de fazer esses vídeos. Perco horas do meu sono pra gravar esse vídeo pra vocês. Então, cara, deixa o like, tá? Deixa o like. Chegou até o final desse vídeo, você que é um inscrito fiel, você vai comentar. Sabe o que? Sono. Muita gente tá com sono na hora que assiste esse vídeo. E também comenta, sabe o que? Comenta só no Enter e comenta que horas você tá assistindo esse vídeo. Clica aqui que tá passando mais um pra você seguir acompanhando o BL. Um abraço a todos e valeu! Fui!